Vocês lembram que outro dia nós plantamos dentro dessa floresta? Eu tenho uma sugestão para vocês que moram em espaços pequenos, apartamentos. Então, nós plantamos orégano. Esse é orégano, gente. Imagine você vir aqui, você gosta de pizza, você vir aqui tirar as suas folhinhas de orégano. Nossa, gente, isso é demais. Para colocar na sua pizza. Ou as folhinhas do manjericão. Hum, olha que lindo que ele está. Está pequenininho ainda, mas dá para você já tirar as folhinhas dele, seu senhor. E aqui essas flores, elas atraem borboletas e também abelhas. Uma delícia. Aqui nós temos o osmarim. O osmarim é um tempero que eu gosto muito. É muito cheiroso. Eu uso ele tanto em ave, carne de frango, como também em carne suína. Fica muito bom. Molhos, entende? Bom, é um cantinho do cheiro para você. Está vendo? O que você precisa? Ó, fácil de você se locomover com ele. O que ele precisa? De sol. E aquela velha técnica. Coloca o dedo na terra, não está úmida. Precisa regar. Não vai matar só plantinha. Não tenta água, tá bom? Sol é tudo que ele precisa. E lógico, tem um ingrediente muito interessante, que é o seu cuidado, o seu amor. Eu converso com as minhas plantinhas e nunca abandono. Eu estou com elas todos os dias. Seguramente, todo finalzinho de tarde, eu estou ali conversando com elas, aguando. E assim elas vêm tão bonitas. Dá uma olhada nisso aqui. Olha que lindo. Vamos plantar, gente? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto